Ajude a produzir mais e melhores notícias Sabe como? Inscreva-se em nosso canal Clique no sininho de notificação E saiba tudo em primeira mão Ah, não esqueça de dar o seu joinha O Youtube prioriza nossas matérias E nos dá ânimo em oferecer a você Mais notícias da região Interativa Só novidade Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Mandeli Beia, segundo solta capataz Campeonato de Bocha aqui no CTG Roque, bom dia, bom dia a todos que estão assistindo Todo ano a gente faz esse campeonato de Bocha Esse ano ele tem um especial Que nós fizemos uma reforma grande aqui na nossa cancha de Bocha Então agora é a inauguração da cancha de Bocha E é feito assim As pessoas se inscrevem, né, individual Aí tem o copo A e o copo B Sorteia-se um do copo A e um do copo B Forma-se uma dupla E essa dupla vai disputar o campeonato Esse campeonato ele começará na segunda-feira É segunda, quarta e sexta O campeonato ele vai se prolongar até o mês de junho Mas agora no final do mês, dia 26 de abril A gente vai parar com ele um pouquinho Que tem um evento grande lá do CTG em Nova Chavantina, né E aí a gente volta dia 6 de maio com ele Dando continuidade no campeonato Hoje, sábado, a gente vai ter o torneio início Então hoje às 16 horas começa o torneio início E isso vai se estender até umas 21 horas, né E amanhã ele se inicia às 8h30 da manhã E vai até o final do torneio Que é o torneio início do campeonato Então amanhã quem quiser vir almoçar no CTG Vai ter um almoço com churrasco Bebidas, né Então assim, quem quiser Trazendo sua família pra assistir Pra poder ter um domingo legal aqui no CTG Amanhã já tem o torneio início Com as equipes As mesmas equipes que vão jogar o campeonato Vai jogar o torneio início E essa Copa que nós estamos fazendo aí, né É uma Copa da Prima Cred É a Copa Prima Cred do CTG Que tá sendo patrocinada 100% por eles, né A gente agradece a parceria aí Se proporcionou a nos ajudar aí E a colaborar com esse evento Então assim, a gente sempre fala Sozinho é difícil pra gente fazer A gente até consegue Mas quando você tem um parceiro facilita mais Então a gente sempre tem que agradecer esse parceiro E essa Copa, o ano passado nós fizemos ela Foi muito bom Inclusive, Roque, também vai ter jogo feminino, tá Então vai ter jogo feminino E essa é uma preparação agora já Pro Femart que vai ter aqui em Chavantina Quais serão as premiações? As premiações A gente vai O nosso patrocínio teu Vai ser em torno de 8 mil reais em prêmios Só que nós vamos transformar isso em algum prêmio Todo ano a gente não dá dinheiro, tá A gente dá prêmios Então a pessoa que ganha Ele ganha a premiação É caixa térmica É churrasqueira Essas coisas que a gente sempre fala assim É as ferramentas que o gaúcho usa Pra um dia de domingo Ele vai fazer um churrasco Então ele vai ganhar uma churrasqueira Ele vai ganhar uma caixa térmica Ele vai ganhar uma faca É mais ou menos nesse estilo Que a gente trabalha com a premiação do CTG Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro